Então eu vim aqui no salão pra cortar o cabelo, mas sim, eu vou cortar mais que dois dedos sim. Então já era, a Cecília já acordou, eu falei, agora você aqui cuide. Quando eu terminar, eu quero que aí sim vocês deem o palpite, beleza? Ó, o vovô babando. Escolhemos muitas espirras, delícia. Oi, gurias, tudo bem? Tô gravando esse vlog já direto aqui no salão, porque eu vim cortar o cabelo, mas eu decidi assim, de última hora. Até arrastei o Bruno, pra ele vir ficar com a Cecília, né? Falei, amor, vamos no salão, preciso dar uma cortada nesse cabelo. O Bruno falou, eu só vou junto pra garantir que você não vai cortar mais do que dois dedos. Então eu vim aqui no salão pra cortar o cabelo, mas sim, gente, eu vou cortar mais do que dois dedos sim. Tá enorme o cabelo, ó. Cresceu muito na gestação. E meu cabelo vive preso, né? Então assim, é aquele negócio. Nasce uma mãe, nasce um coque. Então, vou dar uma cortada no cabelo, dar uma repaginada. Ele tá sem corte, não se ajeita, fica amassado. Quero dar uma repaginada. Então, vou cortar um pouco do cabelo. E ele veio pra ficar com a Cecília, ó, que bonitinho. Não demorou pro meu passarinho vir aqui no colo da mamãe, né? E olha aqui, gente. Alugou um colo e ficou. Capotada, meu amor. Ai, que soninho gostoso no colo dessa titia. Gente, estão prontas, 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 prontas para o cabelo curto. Agora tem o cara de mãe. Olha só, gente. Cortei um monte do cabelo. Nem era pra cortar tanto, mas eu ia cortar tipo aqui assim, ó. Mas eu falei, ah, vai, tá bom. Porque logo cresce e cabelo vive preso, né, gente? Então, assim, nossa, ficou super leve. Olha o Bruno sair. Ficou super, super leve. Amei, amei, amei. Essa maravilhosa aqui que cortou pra mim. Gente, amei. Real. E aí, amor? Gostou do meu cabelo? Ah, tá bonita, tá bonita. Depois tu paga 50 pilas, sabe? Você dizer que ficou bonita no vídeo. A gente conversa em casa. Gente, eu que tava no salão... Olha a pitoquinha aqui, ó. E eu que tava no salão e conheci uma mulher de videira. Ó, o Bruno simplesmente para na loja e eu continuo, né? Conheci uma mulher de videira. Vocês acreditam? Videira. No salão, fazendo a unha. Uma querida, uma querida moça. Fiquei surpresa, porque assim, encontrar alguém de videira em Vila Velha, no mesmo ambiente, na mesma hora que você, não é pra qualquer um, viu? E aí, gente, cortei. Depois eu mostro melhor, né? Eu vou pedir pro Bruno gravar atrás também. Mas adorei o corte. Ficou super legal. A gente tá indo agora na padaria. Comprar alguma coisa pra gente jantar. O moço passou, ficou olhando eu gravar. E a minha pitoquinha segue dormindo. Segue dormindo, a minha princesa. E o Bruno ficou, né? Então vamos atrás do papai que ficou na loja. Passamos na padaria. Peguei um salgado de calabresa e um de frango. Aí eu dividi com o Bruno, ó. Metade pra cada um. A Neneca tá aqui, no meu ladinho. Quando ela tá assim, no meu ladinho, eu não coloco o cinto nela, porque a gente não tá andando com o carrinho, não. Ela só fica assim, apoiada, ó. Tá vendo? Deitadinho. E ela não se vira, não se joga, não se mexe, não faz nada. Então, fiquem bem tranquilas, tá, gente? Eu não sou a louca, não. E ela só fica assim, deitadinha mesmo. Então, quando a gente não tá andando com o carrinho, aí eu não coloco o cintinho. Deixo só ela deitadinha aqui do meu lado. Amores, só vim gravar um pedacinho do vlog. Porque a gente já tá na nossa rotina noturna. Já tomei banho, já dei banho na Cecília. E agora a gente tá aqui no quarto. O Bruno saiu, foi pra uma reunião de trabalho. Aí, como eu tô sozinha com ela, fiquei aqui no quarto mesmo. E ela tá deitada aqui do meu lado. A gente faz cama compartilhada aqui em casa. Porque foi a forma que eu encontrei de conseguir dormir. E da Cecília dormir bem também. Então, como ela mama bastante à noite. Aí, com a cama compartilhada, é uma maneira mais fácil de eu conseguir amamentar ela de uma maneira mais confortável. Então, tô aqui, de boa. Planejando algumas coisas já pro segundo mês-versário, gente. Ela tá aqui, ó. Nem aparece. Nem aparece. Daqui a pouquinho o Bruno tá voltando. E eu acho que a gente vai fazer uma pipoquinha e assistir um filme juntos. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque os pais sentem sono cedo. Mas eu acho que vai rolar. Vamos ver. Deu certo o nosso plano. Pipoquinha. E a gente vai começar a assistir a série da Vandinha na Netflix. Da família Adams. Eu lembro vagamente da família Adams na minha infância, assim. Não lembro muito da história, nem nada. E a dona Pérola tá aqui, ó. O Bruno tá aqui do meu lado e a dona Pérola tá aqui. Vocês acham que é pra mim dar carinho? Não. É pra ganhar pipoca. E a Cecília ficou dormindo lá no quarto, né, filha? Né, gostosinha? Tá, agora eu vou largar um pouquinho o celular. Vou dar atenção pro meu marido lindo. Assistir um pouquinho de série. Curtir essa noite de quarta-feira. Bom dia. O estado da mãe. Tá chovendo tanto, gente. Tanto. Eu acho que pelo Brasil inteiro, né? Porque tá uma... No noticiário só tem deslizamento de terra e tragédia. O pai que acordou a filha tá fazendo dormir agora. A Cecília tava dormindo na cadeirinha. O Bruno veio lá de cima gritando. Chu! Porque ele me chama de chu, né? Aí eu, não fala. Não já era. A Cecília já acordou. A filha, agora você que cuide. Você fez acordar, agora eu faço dormir. Aí ele tá ali com a Cecília. Eu tô fazendo um almoço super rapidinho, gente. Os almoços aqui em casa. Se antes já não era um banquete, agora, meu amor. Tá só pela misericórdia. Eu faço arroz assim pra dois dias. Aí um dia eu faço frango com arroz. No outro dia eu faço carne com batatas, cenoura e arroz. Então, tô fazendo aqui. Conforme a Cecília deixa, né? E vou mostrar pra vocês. Meu super almoço. Olha só. Carne moída, batata e cenoura. Deixar secar um pouco essa água, que eu não gosto do molho tão, tão fino. Deixar secar, engrossar um pouco esse molho. Secar um pouquinho a água. E aí tem arroz cozido e vai ser isso de almoço. Com saladinha e acabou. Bruno vai tentar colocar ela. Meu Deus do céu. O saldo da Black Friday. Fraldas. 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 Um sorrisinho. Falar nisso, eu vou falar pra vocês sobre essa cadeirinha aqui da Mamaru. Ela embala sozinha. Olha que ótimo. Bom, gente. Vim falar pra vocês então da Mamaru um pouquinho. Ignora a baguncinha que tá na nossa sala. Porque a gente já tá finalizando o quarto da Cecília. Então, várias coisas ainda vão subir pro quartinho dela. Inclusive, fraldas. Essas coisas tudo. Acabou de chegar, né? A gente comprou na Black Friday um estoque de fraldas. Então, tá tudo pelo meio do caminho ainda. Mas vamos lá. Falar do que importa. Vocês viram que ela tava na cadeirinha Mamaru. Que é essa cadeirinha que balança sozinha. Ela faz vários movimentos. Tanto pra cima e pra baixo. Quanto pro lado, assim. E é uma cadeirinha incrível pra criança. Os bebês adoram usar. Só que é uma cadeirinha relativamente cara. Pelo menos eu acho. Ela custa na média de dois a três mil reais. Uma cadeirinha dessa. E a criança usa na média de até dois a três meses de idade. Porque depois a criança fica muito grande. Já não gosta tanto de ficar na cadeirinha. Ou ela mesma não cabe mais na cadeirinha. A Cecília adora usar. Mas eu tenho certeza que quando ela tiver seis meses. Não vai caber mais na cadeirinha. E aí pra gente não gastar essa fortuna. Com algo que relativamente é um pouco tempo. A gente aluga esse tipo de brinquedo. De peça, de cadeira, enfim. E a gente aluga lá na Toy Delivery. Que é uma empresa de itens pra aluguel de maternidade. Aqui na Grande Vitória. E eles tem vários itens da maternidade. Tanto pra mãe. Quanto bomba de amamentar. Babá eletrônica. Quanto pra criança, né? No caso a cadeirinha. Eles tem aqueles tapetinhos de chão. Que inclusive eles entregaram ontem um aqui pra Cecília. Que a gente já começou a colocar ela de tummy time. Assim, né? De barriguinha pra baixo. E a gente alugou. Mês passado a gente tava com a Cássia. Que era uma outra cadeira também. Essa que balança sozinha. E agora esse mês a gente trocou a Cássia pela Mamaru. E aí você pode escolher o tempo de aluguel, né? Você pode escolher uma semana, quinze dias, um mês, dois, três meses. Então, e aí você aluga por um preço super justo, super pequenininho. E não precisa gastar uma fortuna, né? Pra você ter um item desse em casa. Você usa pelo tempo que você quiser. E depois você devolve pra loja. Que eu acho incrível. Então eu vou deixar pra vocês o Insta da Toy. Aqui embaixo. Eles entregam em toda a Grande Vitória, tá? Gente, vale muito a pena. Cecília já tinha outra cadeira, como eu falei, né? E a gente aluga várias coisas com eles. Porque realmente vale muito a pena. Você tá com um tapete novo? Você tá com um tapetinho novo pra brincar, filha? Você tá com um tapetinho novo? Olha quanta coisa que tem pra fazer nesse tapete. Diga, eu ainda não alcanço. Mas aqui aperta e canta a música. É, filha. Olha quanta coisa colorida, filha. Hein? Gente, já almoçamos. Já estamos aqui. De boa. E eu vou mostrar algo que o Bruno tá fazendo aqui em casa. Que eu tenho vontade de sair correndo. E vocês vão ter também. Vocês vão entender por quê. Não sei se é engraçadinho, né? Quando o Picasso tava fazendo sua arte. Ninguém foi lá e... Nossa, até de ponta cabeça. Que não sei o quê. Calma. Olha, por favor. Quando eu terminar, eu quero que aí sim vocês deem o palpite. Beleza? Se ficar ruim... Paciência. Ai, senhor. Até a Cecília tá inconformada com a arte do pai dela. Gente, o Bruno simplesmente resolveu pintar a parede de verde. Eu vou colocar o símbolo do Palmeira. Vai. É pro meu sogro quando chegar. Ai, gente do céu. Não, ela tá hipnotizada, amor. Na cor. Ela deve ter odiado tanto que ela não consegue tirar os olhos. Que cara é essa? Tá com cara de assustado ou tá impressionado? Tô na dúvida. Eu tô achando feio tanto quanto a mamãe. Ai, gente. Não, assim, a gente foi ontem comprar tinta, só que não era pra ter ficado esse verde bandeira, gente. Eu queria esse verde aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Esse verde desse vaso eu queria. Tem uma leve diferença, né? Leve. É porque foi a primeira demão, paixão. Tem outras ainda a serem dadas. E se eu, se pintar cinco, ela vai escurecendo? Vai. Então, a gente pinta dez demãos até chegar no preto. Fechado. Ai, que detreza. É, até que Picasso está consertando sua obra. Sou verdade, eu vi isso. Olha só, o Picasso não concluiu sua obra. É bem diferente. Pérola, tira o fuço daí que você vai ficar com... Simba. Ai, tadinha. Brincadinha, amor. Amor, ela ficou verde na sobrancelha. Simba. Ô, senhor. Podia ser de vermelho essa parede, né? Ah, agora. Começou, né? Do Flamengo. Vim tá de rosa. De Cecília. Todo mundo inspecionando a obra do papai. A Cecília, a Pérola, a mamãe. Gente, agora estamos indo buscar meu pai no aeroporto. Vovô e a vovó Vera vão chegar. Pra conhecer a Cecília. Eles ainda não conhecem a Cecília. A gente tá indo buscar eles. Vão passar... Meu pai vai passar cinco dias aqui com a gente. A Vera vai passar vinte. Vai ficar um tempo aqui com nós, cuidando de nós. Cecília tá aqui no peito, como sempre. Né, filha? Ai, tô bem ansiosa pro meu pai conhecer ela. É a primeira netinha do meu pai, né? Eu sou filha única, se vocês não sabem. Mas eu sou filha única, então da minha mãe e do meu pai é a primeira e única neta, né? A Vera já tem mais netos e a minha sogra também já tem mais netos, né? Mas do meu papai vai ser realmente a primeirinha. Então tô bem ansiosa pra que eles se conheçam logo. Meu pacotinho tá aqui. Veio conhecer o vovô. Querida, tá? Vai meio pra lá, meio pra cá. Veio dormindo no carro, agora acordou. Vai conhecer o vovô, filha. Embrulhei ela, que tá friozinho, chovendo. Vai conhecer o vovô e a vovó. Vai conhecer o vovô. Música Ó, o vovô babando Pronto, pronto Que toquinha, pai Uhum Ah, é um passarinho É um passarinho mesmo É, bem pequenininho, né? Não é não, é não Tá ficando grandona agora, né? Diga, eu tô grande já, mas eu nasci pequenininha A gente veio aqui no Madeiro E olha só que delícia Batata e o meu hambúrguer Sem queijo, né? Porque eu não tô comendo Nada de derivado de leite Então pedi o meu sem queijo O do Bruno veio sem queijo também de brinde Mas ele mandou voltar pra colocar queijo E bora lá, gente Gente, eu adoro esse hambúrguer do Madeiro É bom demais Meu Deus, o vovô Filha Meu Deus Lembra que ela quebrou teu óculos outra vez? É disso Ô, Rabinha Ai, meu Deus Eu lembro do vovô Deu? Deu? Pronto Você tava na água, né, seu sapato? Hein? A canela tava na chuva Pronto 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 Pronto, pronto Pronto, pronto 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 E voltou Gente, já é outro dia Na verdade, hoje já é sábado Eu gravei o vlog na quinta Ó, Cecília Porque tá chovendo tanto aqui no Espírito Santo Na verdade, acho que quase no país todo, né? Porque Santa Catarina também tá uma lástima de chuva E aí ontem a gente ficou aqui em casa e tal Assistimos o Jogo do Brasil Mas não gravamos nada demais, assim Porque a gente só ficou em casa mesmo, mofando, gente A gente vai virar sapo com essa chuva Então, ficamos assim, ó Eu aqui, de boa Paisinho aqui É nóis É nóis Tem a quê? Cobertinha da Cecília aqui Até a Pérola tá aqui, gente Olha isso Um leitão Um leitãozão Né, negra? A vovó e a Neneca aqui E o Bruno foi numa reunião agora, rapidinho Daqui a pouco vai sair almoço Meu pai tá fazendo vaca tolada Vou mostrar O quê? Pra ela mostrar Vou, vou mostrar a vaca tolada Calma Vou mostrar o orgulho dele Aí, tamo aqui Em casa É isso Então, assim, nem gravei ontem Porque eu só ia mostrar a gente Em casa, sem fazer nada E talvez depois a gente saia Vai comer alguma coisa Mas, assim, só chuva, gente Chuva, 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 chuva o tempo todo Não dá nem pra dar uma voltinha na praia Num parque, nada Só, assim, caindo o mundo o tempo inteiro E agora o quê? Tá com o vovozinho Tá chorando Por quê? Porque tem cólica É, cólica, vovô Cólica E a gente assistindo copa E é isso Ai, cólica, vovozinho Cólica De barriguinha pra baixo Eu gosto É, é, filha Cólica, amor E ficou pronto A especialidade do meu pai Vaca atolada, gente É costela com mandioca Olha que delícia Ah, o cheiro tá bom demais Já que esse vlog Está resumido em comida Temos mais um prato pra mostrar A gente veio na esfirraria E olha só Escolhemos muitas esfirras Delícia E aí eu pedi as minhas Sem queijo, né? E a galera toda aqui Os dois futriquento E a pituca tá o quê? Achamos um banco aqui, ó Tá dormindo Dormindo, mamãejinha Gurias, vamos me despedir por aqui Tô gravando já outro vlog Que é a continuação Então se inscreva no canal E também ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que vocês conseguem acompanhar Os próximos vlogs também E me sigam lá no Instagram Que eu tô dividindo Tudo com vocês por lá Super beijo E até o próximo vídeo Tchau